Vou sozinho caminhando, pela praia relembrando, Quando aqui passei contigo, eu estava tão feliz, eu cantava tão alegre, Com você aqui bem junto a mim, a canção que ouço agora, é a mesma que outrora, Eu cantava com prazer, as lágrimas caindo do meu rosto, Já refletem o desgosto, destas férias sem você, Se eu soubesse eu ficava, nesta praia não voltava, pra não ter um desengano, Pois me sinto um grão de areia, e o mar em maré cheia, devolveu ao oceano, Tenho os olhos marejados, de chorar desesperado, por alguém que não consigo ter, As lágrimas caindo do meu rosto, já refletem o desgosto, destas férias sem você, Ao rever nosso barquinho, sinto ainda mais sozinho, Não suporto recordar, de um verão tão colorido, que hoje já nem faz sentido, Ah meu Deus, por que eu fui voltar, nesta praia ensolarada, Lembro triste a minha amada, me sorrindo ao entardecer, Aquele sorveteiro do carrinho, já me viu chorar baixinho, nestas praias sem você, Se eu soubesse eu ficava, nesta praia não voltava, pra não ter um desengano, Pois me sinto um grão de areia, e o mar em maré cheia, devolveu ao oceano, Tenho os olhos marejados, de chorar desesperado, por alguém que não consigo ter, As lágrimas caindo do meu rosto, já refletem o desgosto, destas férias sem você, Se eu soubesse eu ficava, nesta praia não voltava, pra não ter um desengano, Pois me sinto um grão de areia, que o mar em maré cheia, devolveu ao oceano, Tenho os olhos marejados, de chorar desesperado, por alguém que não consigo ter,